Este vídeo eu estou postando tanto no meu canal dedicado aos futuros diplomatas, porque vamos falar de relações internacionais, quanto também para os meus seguidores e alunos do idioma árabe padrão, porque vamos falar um pouco da presença dos árabes na Europa. Para nós diplomatas, a Copa do Mundo necessariamente nos remete para um tema que é muito caro para a gente, a nossa ferramenta de trabalho são as relações interestatais. Uma das condições para eu manter o meu canal no ar, nos meus vários canais, eu prezo por não falar de política interna nem política externa de qualquer país, inclusive do Brasil, como diplomata nativa, porque eu estaria impedida. Mas mesmo assim eu quero dividir com vocês futuros diplomatas, alunos de árabe, que estão estudando para serem aprovados no concurso de admissão à carreira diplomática ou estudam árabe, eu gostaria de compartilhar com vocês como é que eu estou vendo o júbilo e a euforia que os marroquinos, de forma específica e os árabes em geral, de uma forma mais ampla, estão sentindo, como é que essa euforia toda que eles estão sentindo ao ver o primeiro país árabe a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo? Seria só por causa do futebol em si? E aí eu comecei a observar que os países que o Marrocos vem superando para avançar a cada fase, uma coincidência histórica? É aí que a Copa do Mundo dialoga com a história interestatal. A vitória da seleção do Marrocos contra as seleções de Espanha e Portugal, dois dos vários colonizadores europeus, e nos brinda com uma viagem à história do continente ibérico, a Andalucía ou Al-Andalus, para quem está estudando árabe. Podemos também ver a vitória contra a Espanha como uma obra do destino? Afinal, Espanha e Marrocos têm histórico conturbado, nós sabemos, controle espanhol de regiões do Marrocos e depois, mais adiante, no século XX, esse controle compartilhado até com a França, que vai ser o adversário hoje, logo mais, contra o Marrocos. Bem, vamos falar das seleções derrotadas pelo Marrocos, Espanha e Portugal. Você sabia que o continente ibérico, onde estão hoje Espanha e Portugal, poderia ser até hoje, até hoje de hoje, árabe? Al-Andalus ou Andaluzia refere-se ao período de dominação árabe da região da Península Ibérica, tendo se estendido desde o califado dos Omidas, século VII, VIII, em árabe a gente fala Al-Umaoui, Al-Umaoui, até Granada, né? Granada, ou os Emirados Miséria de Granada, certo? Século XIII ao século XV, né? Granada, Granada. Para quem estuda árabe, né? Vou só letrar. Reine, 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 Aleph, To, Samarbuta. Granada, Granada. Al-Andalusia era o nome dado pelos árabes àquela região. O centro político e econômico foram as cidades de Sevilha, Esbilia, Córdoba, Cúrtuba e Granada. Granada. A região que incluía o atual Portugal era chamada de Grrb al-Andalus, Grrb, Reine, Aleph, Grrb, Ocidente. Ocidente de Andalusia, Andalusia periférica. Andalusia periférica chegou a incluir o norte da África. Bem, um dos legados, um dos grandes legados arquitetônicos da última dinastia foi a construção do Palácio de Al-Hambra, em Granada. Aqui é a porta de entrada para o complexo arquitetônico de Alhambra. A influência dos árabes na Península Ibérica até hoje pode ser observada. Comida, hábitos, língua, etnias, arquitetura. Um dia indo de férias do Kuwait ao Brasil, eu passei três dias em Granata. Granata, né? Em Granada. E foi fantástico, foi fantástico. Foi muito interessante. A Andaluzia era formada por árabes bérberes, moçárabes, cristãos arabizados, ou em árabe, mustarab, e judeus, yahud. A maioria dos muçulmanos da Península Ibérica, chamados de mouros, não eram imigrantes do norte da África, ou árabes propriamente ditos, mas descendentes de ibéricos, convertidos ao Islã. Eram chamados de mulades. Dada toda essa diversidade étnica e as transições de poder a partir da constituição das taifas, do árabe Tawá'ef. A Tawá'ef, a partir do século XI, unidade, eram unidades políticas menores com afinidade étnica. E essas unidades menores juntaram-se e formavam Andaluz. Essa descentralização política com as taifas, como falamos em árabe Tawá'ef, foram aproveitadas estrategicamente pelos cristãos, na sua iniciativa da reconquista. E isso começou a partir do norte da Península Ibérica, sendo a primeira conquista de Coimbra, em 1064, e foi finalizada lá no século XV com a retomada de Granada, Granota, o centro de Andaluzia. Apesar da reconquista, bem sucedida da Península, o domínio do norte da África continuou na mão dos berberes, ou berberes, em árabe, que por séculos continuaram a ameaçar politicamente avançar de novo lá na Península Ibérica. E isso os ibéricos não queriam. O marco maior dessa ameaça foi a sangrenta batalha de Al-Qasr al-Kabir. Maraca, Al-Qasr al-Kabir. Isso foi no século XVI, 1578. A batalha Al-Qasr al-Kabir opôs, de um lado, tropas portuguesas, eram tropas portuguesas comandadas pelo rei Dom Sebastião, e o exército do sultão marroquino Abu Abdallah Muhammad Sa'ad II. Ele era da dinastia saadiana, ou saadina. E de outro lado, estava o tio do Abu Abdallah, o marroquino sultão Abu Marwen Abdallah al-Malek Sa'ad II. E também os otomanos. Os otomanos apoiavam esse segundo lado do conflito. A batalha de Al-Qasr al-Kabir teve por objetivo fazer cessar o avanço da presença militar otomana ali no norte da África. Uma ameaça para a segurança da costa portuguesa, lá da Península Ibérica, e do comércio que Portugal mantinha com Guiné, Brasil, Ilhas Atlânticas e todas as suas outras colônias. Quando estourou a batalha de Al-Qasr al-Kabir, fazia nem 100 anos da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. E os ibéricos temiam a reedição da antiga invasão muçulmana de 711, século VIII, quando eles entraram na área de Andalucía. Al-Qasr al-Kabir foi um massacre, diz a historiografia, que durou quatro horas e resultou na morte dos três reis. O rei de Portugal, Dom Sebastião, e os dois outros. O sultão que lutava ao lado de Dom Sebastião, Abu Abdallah, e o outro que era apoiado pelos otomanos. O sultão que lutava no outro lado, o sultão Abu Marwan, como já falamos ainda agora. Então, foi por isso que a batalha de Al-Qasr al-Kabir, no Marrocos, é conhecida lá como a Batalha dos Três Reis. Que em árabe, fica a Batalha, Maraca, Maraca, Mimain, Kef, Tamarbuta, Al-Muluk, Al-Tilatá, Al-Tilatá. Então, é a Batalha dos Três Reis. A derrota foi catastrófica para o reino de Portugal, quem está estudando aí para o concurso está sabendo. O rei Dom Sebastião morreu na batalha, com somente 24 anos de idade que ele tinha, gente. E ele não tinha herdeiros. E além disso, o seu corpo nunca foi encontrado. Isso levou o povo português a acreditar que Dom Sebastião, ele estaria vivo e que retornaria para reassumir o trono. Era uma espécie de movimento mitológico, ou até messiânico, que entrou para a história de Portugal, a história mundial, como o sebastianismo. Vocês sabem bem. A gente pode ver o sebastianismo presente até mesmo na antologia do poeta português Fernando Pessoa, como na obra Mensagem. Vocês conhecem Mensagem, então? Ele lá pelas tantas tem versos que remetem a Dom Sebastião. Mas quando quererais voltar, tem também, quando virais, ó, encoberto, que era como eles se referiam também a Dom Sebastião. Quando a batalha acabou, imediatamente Portugal entrou, claro, numa crise dinástica, que durou uns dois anos, até 1580. Então, isso aconteceu por quê? Porque não havia ninguém legítimo para assumir o trono português. Pelo menos assim a Espanha estava entendendo, ou queria entender, né? Porque Portugal e Espanha, naquela época, eram competidores. Onde? Na América. Fato é que Portugal perde sua independência por 60 anos, já que em 1580 iniciou a União Ibérica, indo até 1640. 1640. Ou seja, Portugal e Espanha estavam unidos sob a soberania de um único monarca, o monarca espanhol. Nesse período em que Portugal perdeu a sua independência e foi governado pela Espanha, lá na América Portuguesa, território que hoje é nosso atual e amado Brasil, nós tivemos a invasão holandesa e outros acontecimentos que, exatamente naquela época da União Ibérica. Bem, naquela época, a Península Ibérica, no século XVI, foi bem-sucedida em desbancar o povo muçulmano, tanto magrebino quanto o otomano, né? De mais uma vez entrarem na Europa. Conseguiram, né? Mas, atualmente, no mundo contemporâneo, a Copa do Mundo FIFA 2022, a vitória foi dos marroquinos. Tanto nas oitavas quanto nas quartas de final da Copa do Mundo. Desbancaram os ibéricamente unidos, né? Os ibéricos. Tanto Portugal quanto Espanha. Copas do Mundo sempre me levam a esse tipo de reflexão, associações, desde quando comecei a trabalhar como diplomata com as relações internacionais. Nesta Copa do Mundo atual, que ainda está em andamento, nós vimos Estados Unidos enfrentar o Irã, e tem um babado, né? Entre eles, vocês sabem. Ou vimos quase a Sérvia enfrentar quem? Os croatas, caso tivéssemos perdido para a Sérvia, ia ser Sérvia Croácia, Yugoslávia, etc. Vocês também sabem bem. Bom, ainda no campo da batalha, né? Muito diferente do que ocorreu lá em Alcácero Alcabir, né? Nós estamos na Copa do Mundo. É inevitável essa reflexão de um contrafactual. Como teria sido a história de Portugal, Espanha e Marrocos, se Al-Andalus tivesse persistido em sua extensa história, conquistas e exuberâncias? Mas aí falar dessas questões nos faria entrar em um outro capítulo da história marroquina que traz alguma tristeza até, né? E o dia de hoje é de grandes expectativas e, quem sabe, até de júbilo ainda maior caso Marrocos garanta sua vaga na final da Copa do Mundo contra a Argentina. Bem, faltam poucas horas para a semifinal, Marrocos e França. Vamos deixar um pouquinho de lado as relações interestatais e focar agora na Copa do Mundo. Com todo o respeito que eu tenho pela grandiosa França, eu vou revelar aqui para quem eu vou torcer. A França nos presenteou, presenteou a humanidade com os valores da Revolução Francesa, que, conjugados com os valores da Revolução Americana, pouco antes, marcam os princípios mais nobres da nossa Constituição Federal. Eu admito, mesmo assim, que o coração está nesta quarta-feira torcendo para os marroquinos e para os árabes em geral, para os africanos, por tudo que nos deram, por tudo que sofrem. Será que hoje a França se juntará à Espanha e Portugal para compor o trio? E quem diria, Marrocos vai ter expulsado da sua história contemporânea, pelo menos na história contemporânea, no simbolismo que é a Copa do Mundo. Quem viver, verá. Bienvenue, França. Erlenbeck, França. Seja bem-vinda, França. Até a próxima, pessoal. Bom jogo para todos nós. Ilaleka.